Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que estão todos vocês? Espero que estejam todos assim, ó, bem legais. Antes de sairmos de férias, nós, professores do Colégio Espaço Educativo, deixamos alguns vídeos gravados para vocês, para facilitar, para tornar mais divertida as férias de vocês, tá certo? O nosso portal, ele disponibilizará de todos os materiais, de todos os vídeos, para que você possa ficar mais próximo da gente durante essas férias, tá certo? Hoje nós falaremos de um tema bem legal, gente, brincadeiras. Quem aqui não gosta de brincar? Levanta a mão que eu quero ver. Ninguém, não é verdade? Todo mundo gosta de brincar, todo mundo gosta de brinquedos. Quais serão as diferenças de antigamente e de hoje em dia com essas brincadeiras, com esses brinquedos? Vamos prestar atenção na leitura? Vamos lá? O tema de hoje será muito divertido e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem gosta de brincar aqui? Levanta a mão para a Tila, Laura, vem. Todos vocês, não é mesmo? Nosso tema hoje é sobre brincadeira e visa refletir sobre a valorização e a compreensão das brincadeiras e dos brinquedos como recurso fundamental na construção da aprendizagem e do conhecimento da criança. A brincadeira é a ação que a criança desempenha ao mergulhar no lúdico. Podemos dizer que é o lúdico em ação. Dessa forma, brinquedos e brincadeiras relacionam-se diretamente com a criança. Existem brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos por passar de geração em geração. Vamos descobrir? Tia Laura agora vai botar um slide bem legal que eu preparei para vocês. Tá certo? Vocês vão assistir, chamem a mamãe, chamem o papai para ver se eles lembram dessa brincadeira, se essa brincadeira também é do tempo deles. Depois que vocês assistirem esse slide bem bacana, bem legal, que a Laura vai pedir um trabalhinho bem gostoso para vocês fazerem. Que tal vocês confeccionarem o seu próprio brinquedo? E aí, gostaram da ideia? O que é que acontece? Pode ser de material reciclável. Nós temos várias dicas na internet, certo? Peça ajuda aos vovôs. As vovós, perguntem a eles qual era o brinquedo do tempo deles, tá certo? Usem garrafa pet, usem tampinhas de garrafa pet, rolinho de papel higiênico, caixa vazia de fósforo, tá certo? Faz um brinquedo, olha, bem legal, tira uma foto bem bonita, posta no Instagram e no Face da escola, marca lá o nome do Colégio Espaço Educativo, marca a tia e, ó, capricho nesses brinquedos. Quero ver cada um mais bonito do que o outro, tá certo? Até a próxima, um beijo bem grandão para vocês e fiquem com Deus. Não esquece de postar lá na escola, tá bom? Beijão, amores. Tchau.